Repórter, a repórter o que? M, é? Cristiane? Aliás, o repórter Cristiano, Cristiano, tem informações de um grave acidente que aconteceu na tarde de ontem, na BR-361, no sertão paraíba. Bom dia, meu querido Cristiano, me traz informações desse acidente. Sim, é sim, sim. Esse acidente aconteceu na BR-361, entre as cidades de Catingueira, na Paraíba, e Santa Terezinha, em Pernambuco. Essa colisão envolveu dois veículos, uma caminhonete SUV e uma ambulância do SAMU. Esse acidente terminou provocando a morte de quatro pessoas. A primeira foi a condutora da SUV e a equipe que estava dentro da ambulância. Tinham três pessoas dentro dessa ambulância, todas as três foram vítimas. Além do motorista dessa ambulância, essas outras duas pessoas eram passageiras que estavam dentro do veículo da unidade de saúde. Uma quinta pessoa, o marido da motorista da caminhonete SUV, ficou ferido, teve escoriações e foi socorrido por outras equipes do SAMU e equipes de resgate que compareceram no local. No momento dessa colisão, houve inclusive um incêndio em decorrência da batida, do choque entre a caminhonete SUV e a ambulância do SAMU. Equipes da Polícia Civil, também da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local e vão investigar as causas desse acidente. Cristiano Sacramento, para a TV Tambaú. Obrigado, Cristiano. Cristiano, que é o nosso príncipe de ébano da comunicação, lamentável esse acidente. O acidente é... Lamentável esse acidente. Na PB361, que liga ali a cidade de Patos ao sertão do Piancó, do Vale do Piancó. Lamentável esse acidente. Essa é uma estrada sinuosa, gente. Eu conheço bem essa estrada. Além da quantidade de animais soltos na estrada, a estrada é bastante sinuosa. A maioria dos acidentes que acontecem nesta rodovia deixa um saldo negativo de vítimas fatais. Raramente, raramente, acidentes que acontecem nesta rodovia não deixa saldo de vítimas fatais. Lamentavelmente. Né? Uma das vítimas era a gerente da Caixa Econômica, uma pessoa muito querida, muito querida na região. Todos gostavam dela. Lamentável. Levar aí os nossos votos de condolência à família dessas vítimas, que Deus possa confortar espiritualmente. Desce, André! Um adolescente de...